Eu quero prestar o meu culto na cidade que ele nasceu, na Cândida Pedro Leopoldo, nas histórias que nos contávamos pelas madrugadas, na sua casinha. Certo dia ele ia para o trabalho e pelo fundo ia para a casa de Dona Luísa, quando ele fechou a porta e foi olhar as suas rosas. Amante das rosas, havia um príncipe negro, ele então pegou a rosa e começou a falar. Eu disse, coitado, ele é um pouquinho tan-tan, pode estar conversando com a rosa. Ele captou meu pensamento e não disse nada. E eu perguntei, Chico, você fala com as rosas? Fala o meu filho. E você ouve o que elas respondem? Ouça o meu filho. Bem, cada um tem uma mania. Passaram os seus anos. E estávamos em Uberaba. E haviam sido feitas experiências sobre sensibilidade vegetal. Sobre perispírito. As pesquisas a respeito da aura. E eu estava no auge do entusiasmo que a flor amada é muito mais bela. As casas onde existe o amor, as plantas são mais vivas. Que elas se comunicam, que elas dão mensagens. E então, ah, mesa, eu fiz a abordagem. Enquanto ele psicografava. Quando terminou. E nós íamos agora à sua residência, o Merabense. Ele me abraçou assim e disse assim. Uai, Divaldo. É verdade que as flores têm sensibilidade? Eu digo, nossa. Você não faz ideia, Chico. As flores. E aí eu comecei a falar o nome dos autores, o nome dos livros. Ele gostava dos detalhes. Eu tenho uma experiência de uma flor que uma amiga minha olhou. E a flor desencarnou no meu olho. Ele disse, nossa. Pois é, Divaldo. Quer dizer que é verdade, não é? Eu digo, verdade é verdadeira. Ele me olhou. Matreiro como todo mineiro. E disse, ai, Divaldo. Você lembra do príncipe negro? Eu quase desencarnei. Chico, perdoe a minha ignorância. Não, meu filho. Não era ignorância, não. Era inteligência oculta. E eu digo assim, Chico. Pelo amor de Deus, me diga. Você mente? Não. Eu postergo a hora da verdade. Existirá alguém assim? Estou convencido que não mereço nenhuma referência, nenhum destaque. Sou apenas vosso servidor. E peço a Jesus para continuar tendo a honra de prosseguir em nossa doutrina com Jesus e sirvo, o buquê de flores que está em nossa frente. Continuamos servindo a Jesus, é o que posso vos dizer, dentro da minha insignificância. Viva Jesus e servamos a Jesus. Hoje e sempre. Chico Xavier Aplausos Aplausos Legenda Adriana Zanotto